Atenção namorada Atenção namorada, Diego Correio É nessa hora que cê vai sair Vem com o amor Esquecer a bebida Das amigas da ponte Liga falando e gostar Eu te amo Me perdoa Ei, levanta esse couro Vem pra peste pra pofocar Vem pra pofocar nas festas Vem pra pofocar, né? Suas amigas vão dizer E a pergunta dele vai fazer você pra mim Sem querer Eu acho que é pouco pra tua cara É nessa hora que cê vai sair É nessa hora que cê vai sair Feito louco Esquecer a bebida Das amigas da ponte E me ligar Vá pra mim Buscar Eu te amo Me perdoa Você tem namorado Buscar Cadê seu namorado Buscar É nessa hora que cê vai sair É nessa hora que cê vai sair É nessa hora que cê vai sair